E aí, você mesma paga por este lugar? Não tenho liberdade pra dizer. Não tem liberdade? Capitã Liberdade sem liberdade. Irônico. Bem, minha mãe tem me ligado, perguntando quais são as novidades. Isso é estranho, amigo. Creio que ela tem feito isso desde que você emergiu do canal. Deve ter um motivo pra isso. Ah, espero que sim. Estou na beira do assento. Tá legal, tá legal. A questão é que... Não contei a ela. Contou o quê? Você sabe. Ah, eu não sei. Espere, não diga. Me dê uma dica. Meu estilo de vida. Não é justo, eu pedi uma dica. Não contou a sua mãe que você é... Super? Não. Que pelanca! Arthur, o que está esperando? Você é um super-herói. Agora pode mentir ou tentar esconder, mas assim que ela te ver nos jornais... Ou no musical da Broadway. Ela vai ficar muito chocada. Foi difícil contar aos seus pais? Não quero falar disso. Oh, sangue frio, frio. Mas você tem de se revelar os vilões. Fareja um super-herói no armário a quilômetros. Pode ser a diferença entre a vida e a morte. Você é quem você é. Poderia muito bem aceitar isso. Saia, Arthur. Saia para brincar. Olhe pra mim. Eu saí. Eu saí de vez. Eu saí pra valer. Esse é o outro problema. Eu sou o fantástico fenômeno azul. A linha de frente numa batalha interminável entre o bem e o não tão bem. Junto com meu fiel parceiro Arthur e a magnânima ajuda de outros heróis... Formamos o yin contra o malévolo yang da vilania. O destino nos escolheu. Criminosos, enfrentem o Tic. De ti, um carrapato. Ei, não usa esse tom comigo. Ei, acha que a roupa está legal? Elas já devem estar lá. Minha irmã sempre chega cedo. Falar é fácil, não é boca de cocô. O quê? Estou falando com a privada. Continue correndo, cara. Por mim, tudo bem. Você pode correr. Mas não pode se esconder. Isso é importante pra mim. Contar a minha família sobre minha nova... Minha nova... Opção de vida? Claro, isso. Então, que tal não nos preocuparmos com a privada agora, tudo bem? Acho justo, mas não podemos baixar a guarda. Temos uma privada diabolicamente inteligente aqui... E já pegou a banheira como aliada em sua guerra de porcelana. Ah, a banheira também já recuou. Tic, por favor, não conserte mais nada, tudo bem? Não é mais uma questão de conserto, meu caro. As negociações chegaram a um impasse. Isso virou uma batalha de vontade. Uma batalha que estou pretendendo vencer. Depois do almoço. É claro. Ei, Tic, é... Quanto ao almoço? Entrega grátis 24 horas. Mamãe, tenho certeza de que é aqui. Liguei hoje e conferi o endereço. Só não gosto desse mistério. Por que Arthur não disse o que era pelo telefone? Ele quer que seu noivado seja surpresa. Mamãe, sou irmã dele e creio que saberia se ele fosse se casar. Ai, não olhe. Ah, meu Deus. Este bar é de pessoas assim? Quero que as conheça, mas já vou jogar uma bomba nelas. E você será outra bomba. Direto ao almoço. Pronto, a dois pôde. Exatamente. Eu preciso de uns minutos para elas se acostumarem comigo. Tic, lembra da conversa que tivemos sobre você gritar o tempo todo? Claro que sim! É, não vamos querer isso, tá? Assim, se tiver de dizer alguma coisa, use a voz baixa que treinamos. Refere-se a essa voz baixa. Ah, e mais uma coisa. Se eu fizer isso, significa... Entra logo, maluco! Não, não, é papo de doido. Mude de assunto, tudo bem? Oi, mãe. Dot? Oh, meu Deus. Ora, vejam só a sua roupinha. Você as está perdendo. Arthur, eu não entendo uma coisa. Um super-herói? Sim, Dot. Estava na hora de me assumir, fazer algo em que realmente acredito. E seu emprego? Não sou mais contador, agora esse é meu emprego. Diga a elas que pretendemos salvar o mundo. Não fique assustada, mamãe. O que você está vendo aqui? Arthur está contando a família como é excitante a nova vida como super-herói. Ah, não, não, não. Isso nunca acaba bem. Você ficou louco? Mãe. Garçonete, outro por favor. Sim, gelo desta vez. E então, meu filho? Quando conheceremos a noiva? A família do Arthur. Mamãe? Dot? Este é o Tiki, meu novo parceiro contra o crime. Ah, isso mesmo, senhoras. Formamos um duo. Tiki, esta é... Ah, então você é a mãe. É um prazer apertar a mão do útero que cuspiu Arthur no mundo. Não esqueçamos da colega de útero, Dot. As palavras dele não fazem justiça à sua beleza estonteante. Tiki, sente-se. Vamos discutir tudo isso. É voz baixa. Hum, e aí, Dot? Arthur me contou que é meio controlador. Arthur! Tiki! Crianças! Pessoal, vamos brindar a nova aventura de Arthur e abraçá-lo orgulhosamente. Acho melhor não se meter nisso. Ah, não poderia nem se quisesse, mana. Arthur e eu somos um agora. Uma máquina de quatro pernas, duas cabeças de correção, sem ter pra onde ir a não ser subir. Estamos voando pra lua. Isso é papo de doido, papo de doido, bude de assunto. Puxa vida. Gostaria de ver o sujeito minúsculo que esqueceu isto aqui. Não vai se casar com meu filho, não é? Ah, claro que não. Já sou casado com aquela doce e agradável giganta chamada Justiça. Não vamos ficar sentadas aqui ouvindo essa loucura. Mamãe? Pode me dar licença? Claro que sim. Qual é, Dot? Você vai ter de crescer. Não pode ficar correndo de seus problemas assim. Mas ele não precisa correr. Ele pode voar. Mamãe, vamos embora. Brinquem em segurança com seus amigos, querido. Podia ter sido melhor. Essa foi um tanto brutal. Você está bem, Arthur? Desculpe, talvez o momento não seja oportuno. Mas eu vou dizer que achei sua irmã estranhamente irresistível. O quê? Ela é casada, tem dois cílios. Ah, bem que eu reconheci o cheiro. Dona de casa exemplar. Ah. Minha única fraqueza. Eu gostaria de podermos ser razoáveis quanto a tudo isso. Discutir todas as nossas diferenças com transigência em mente, mas... Me deixe terminar. Não tem alternativa se não recorrer à guerra química. Este desfile de veneno conseguirá deter sua onda. Você fez sua cama. Agora, beba. Por favor, pare de falar com a privada. Ela é irritante. Privadas não falam. Não falam. Isto é um talvez no meu livro, amigo. Alô? Ah, graças a Deus, Dot. Não, não. Ainda bem que ligou o nós. Agora? E ainda estão na cidade, mas eu... Não, claro que não. Tudo bem. Não, irei agora mesmo. Em que hotel? Não é tão metida com a pança cheia de titica, não é? Ei, Tic. Preciso sair. É muito importante. Tenho de ir sozinho. Certo, eu vou com você. Ah, não, Tic. Você não entendeu. Tenho de ir sozinho, o que significa que você fica aqui, está bem? Está bem. Muito bem. Não, Tic. Fique aqui. Está bem. Ah, não tenho tempo para isso. Fique aqui e converse com a privada. Faça o que quiser. Somos uma dupla. Calada. Não se meta nisso. Mãe, quem é ele? Mãe, quem é ele? Mãe, estou aqui, filho. O que está havendo? Talvez eu deva explicar, Arthur. Mãe, quem é ele? Eu sou Francis Peacock e sua mãe e sua irmã me chamaram porque estão muito preocupadas com você. Você está falando sério? Dott, mamãe, é alguma brincadeira? Arthur, sou um bacharel licenciado em psicologia e tenho anos de experiência lidando com esse vício. Vício? Vício. Tudo começa de forma inocente. Você lê umas revistas para se divertir, mas logo isso vira obsessão. Você passa a frequentar lojas de fantasias. Experimenta uma capa ou uma máscara, talvez até luvas. E quando dá por si, está comprando o primeiro par de meia calça. E desce direto pelo declive escorregadio da privação moral. Isso é ridículo. Eu vou embora. Sua família já assinou os papéis necessários para ficar em minha custódia. Faço a reabilitação. Por favor, não me toque. Certo, certo. Não me toque. Está bem. Está bem, Arthur. Está bem. Mamãe, isso é loucura. Eu vou embora. Código verde, código verde. Essa não. Meu filho! Bia, preciso que seja forte por ele agora. Mamãe, não sou louco. Vocês estão passando pelo que chamamos de fase de remorso familiar. Mas precisam confiar em mim. Fizeram a coisa certa. Rex, Mohamed, vamos levá-lo para a van. Para onde foi o Arthur? Mas Arthur disse... Arthur disse... Arthur disse... Que encanamento não fala. Eu não sei. Arthur! Cale-se. Cale-se. Arthur! Onde está você? Onde está você? Ele costumava se sentar bem aqui nesta mesa e pedia o número três. Lembro bem disso. Ah... Ah, Arthur. Você sempre foi o número um no meu livro. Sabe, se ele pirar, nós teremos um problemão em nossas mãos. Devia seguir em frente, Tiki. Ouviu? Conhecer outra pessoa. Quando uma mulher abandona Batman Noel, ele não faz cara feia no ovo dele, nem na panqueca. Ele se enturma. Você já viu esse homem? Muito bem, pessoal. Vamos sentando. Sentem-se. Muito bem. Pessoal, Arthur, como muitos de vocês, sofre de mania de grandeza. Ele tem um senso exagerado de responsabilidade. Um desejo febril e irracional de salvar o mundo. O que, é claro, entra em conflito com a triste realidade, com a sua insignificância. Sério, é um caso clássico, quase textual, de crise de identidade. Mas agora, Arthur, talvez possa nos dizer, porque acho isso interessante. Por que foi que você escolheu o próprio nome como identidade do super-herói? Eu ainda não encontrei o melhor. Eu ainda não encontrei o melhor. Estou pensando nisso. E aí A CIDADE NO BRASIL 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 Olha, há pessoas que pensam que somos diferentes Somos diferentes Que pena que usar uma máscara e capa e tentar salvar pessoas seja um ato de loucura Mas é mesmo, louco como mal Fico louco como mal Você não? Sim, um pouco Mas há lugares que tentam pôr super-heróis pra tentar curá-los Pra deixá-los normais, se preferir Normais? É onde Arthur está? Sim E as autoridades não podem fazer nada porque está fora de jurisdição Capitã Liberdade É aí que nossa jurisdição começa Lamento, senhoras, o horário de visita acabou Podem voltar Oh, vamos nos separar Vocês pro escritório, eu pra enfermaria Ei, senhorita, me desculpe Cale a boca Em cinco minutos, pessoal Tá certo Mas vou proteger as mulheres Ei, acaba com ela, cara Dá nela, dá nela Que isso, carregando com ela Muito bem Qual dos pirudas viu o Arthur? Arthur 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 Tick Tick Você me achou? Arthur Arthur Minha nossa, colocaram você de volta no caçulo Como me achou? Eu apenas andei e gritei muito Vamos tirá-lo desse casaco engraçado Sua família te espera lá fora Não, 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 eu não quero vê-las Elas pensam que eu sou louco, me jogaram aqui Não, essa família é da semana passada A dessa semana é mais boazinha Não, não, uma semana não faz diferença Elas não têm respeito nem confiança Elas não têm muitas coisas Nem todo mundo pode ser grande como nós, Arthur Mas temos de aceitá-las como são Agora sua mãe o quer de volta E sua irmã Sua irmã Ela está bem, muito bem Então agora Vamos tirar isso Eu preciso fazer mais uma coisa Certo Como vai você? Isso é um nojo dos nojentos Bem, o centro de desprogramação de super-heróis Peacock foi fechado pelas autoridades Justiça poética E existe de outro tipo A do show de marionetes Arthur, eu cometi um erro ao interná-lo naquela instituição contra a sua vontade Vamos lá, pessoal É claro que vocês empurraram o Arthur rio abaixo Mas vamos usar esse leite derramado para apagar esta ponte em chamas, certo? Vejam como é fácil ser uma grande família feliz Mamãe? Dot, espero que tenham entendido que super-heróis Não, não são excêntricos Isto é A maioria deles não é Tic, por favor Mamãe, prometa que nunca mais vai me internar, tá? Nunca mais, meu filho Tudo bem, só quero saber uma coisa Quando meu filho perguntar qual é a do tio dele e do seu amigo azul O que devo dizer, hein? Dot, diga a seu filho que o tio dele e seu amigo azul são uma dupla contra o mal Uma cobra de duas cabeças de bondade, rastejando pelo caminho da honestidade Deixando seu veneno no fundo dos posteriores de todo o mal Gostou? É, não quer que eu ligue pra ele? É É, não quer que eu ligue pra ele? Transcrição e Legendas Pedro Negri